Então o Loki foi vacinado e virou um jacaré. Parece mentira, mas é verdade, o Loki não foi vacinado. Mas uma das variantes dele, apresentada nesse quinto episódio, é o jacaré. E eu confesso pra você que o jacaré, pra mim, foi a coisa mais divertida desse quinto episódio. Que não teve grandes revelações, nem teve muita história. Pra mim foi um episódio totalmente filler, ou que a gente está acostumado a dizer aqui no Brasil, foi a injeção de linguiça mesmo. Faltando só um episódio pra acabar a série, Loki me decepcionou bastante. A série tá vindo de áudio baixos aí. O quarto episódio pra mim tinha sido sensacional, com um ritmo frenético. Mas esse quinto episódio deixou muito a desejar. Vamos ver se eles encerram aí a série com chave de ouro. Porque nesse momento eu tô achando a série meh. O episódio começou onde terminou a cena pós-créditos da semana passada. Eu vou fazer uma rápida análise e falar um pouco mais aqui dos easter eggs que ele traz. Antes de continuar, eu queria pedir, como sempre, é claro, pra você curtir aqui o vídeo. Se inscreve no nosso canal, compartilha, pra eu poder fazer esses vídeos pra você. Que eu gosto tanto e espero que você também goste. O Loki foi enviado para o vazio. Uma espécie de umbral, onde ele foi encontrado por outras variantes do Loki. Tem várias variantes naquele lugar, inclusive o Loki jacaré. O Loki mais idosinho ali, coitado, que também tá decepcionado com a vida. O Kid Loki, entre vários outros Loks. O lugar tá lotado ali de variantes do nosso protagonista. O que também é uma coisa muito divertida de se ver. Apesar do episódio não ter trazido tanta história. Ele teve algumas piadas muito divertidas, como uma guerra entre vários Loks. Que pra mim foi o fim. Eu dei muita risada, principalmente na cena do jacaré. A gente descobre que todas as variantes do Loki estão fugindo de um personagem chamado Aliott. Mas Renato, quem que é Aliott nos quadrinhos? Nos quadrinhos, ele é uma entidade, além do tempo, que rivaliza diretamente com outro déspota temporal. O Kang, o Conquistador. Que eu e muitas pessoas acreditam que vai ser o grande vilão da série. Se a Marvel não sacanear com a gente, que nem fizeram com o Wandavision. Que não era nada que a gente imaginava. Mas dessa vez, eu acho que eles vão explorar mesmo o Kang. O Elliot aparece como uma nuvem roxa, que consome energia. Que tem uma cabeça de monstro. Me lembrou muito o Urso Místico de Novos Mutantes. E ele consome toda a energia que está no lugar. Então é um ser extremamente perigoso e poderoso. Que está acabando ali com a existência de vários Loks. Nos quadrinhos, ele é um ser ainda mais poderoso. Ele foi o primeiro ser que conseguiu se libertar das restrições do tempo. Com um império muito maior do que o do Kang. Depois de muita falação entre o Loki e a Sylvie. Que continuam a perpetuar o possível romance. Afinal, os dois acham que um pode enganar o outro. Eles são o deus da trapaça. Se pra gente o relacionamento amoroso já é difícil. Que a gente sempre fica capuga atrás da orelha. Imagina se namorar uma outra pessoa que você sabe que é o deus da trapaça. Deve ser muito complicado. Entendo o Lokizinho e a Sylvie. Depois que eles conseguem encantar o Elliot. E eles caminham rumo a uma grande cidade. Uma civilização. Que muitos fãs acreditam ser Cronópolis. Uma cidade que já apareceu brevemente em Homem-Formiga. E ela foi construída nos quadrinhos pelo Kang. Mais uma pista aí que ele vai aparecer. Tanto que o personagem está confirmado em Homem-Formiga e a Vespa. Quanto mania. O mais legal desse episódio pra mim foram os vários easter eggs. Que alguns podem ter passado batido. Até pro fã mais assíduo da Marvel. Eles conseguiram trazer aí várias referências. O que eu achei muito legal. Começando por uma referência a Homem-Formiga. A gente pôde ver o Jaqueta Amarela. O vilão do primeiro filme. Aparecendo através de uma cabeça decepada de uma estátua sua. Vai lembrar que a última aparição dele foi quando ele foi enviado ao Reino Quântico. Onde Cronópolis pode estar. Que é uma dimensão onde o tempo e a realidade fluem de maneira diferente. Ou seja, pode ser que o vilão retorne ainda. E também vemos uma outra estátua quebrada do Tribunal Vivo. Uma outra entidade cósmica super poderosa. Que já tinha sido citada em Doutor Estranho. Vemos também uma das versões mais divertidas do Thor. O Sapo Thor. Que aparece também num pote jogado no chão. Com a referência T-365. Inspirado em Naga Q Thor número 365. Mas pra mim a melhor referência foi o Thanos Cóptero. O helicóptero do Thanos. Provando que em alguma realidade o Thanos tentou enfrentar os Vingadores. Usando um helicóptero furreca. Que foi o que mais me agradou. Olha a imagem aí. Foi um episódio que não me agradou tanto. Eu espero que o final da série seja realmente grandioso. Porque eu achei que é uma série que ela tem altos e baixos. Teve episódios muito bons. E teve episódios que a série desandou. Então eu acho que ela está a quenha ainda. Da série Wandavision e de Falcão Soldado Invernal. Se você for ver o mais legal foram os easter eggs. O Thor Jacaré. Mas não teve tanto diálogo. E até o retorno do Mobius. Que eu achei que ia ser impactante. Pra mim foi meio morno e xoxo. E também não teve muitas explicações ali. Bom gente. E é isso aí. Esse episódio de Loki. Minha nota foi 7. Vamos ver se semana que vem ele volta com tudo. Pro seu gran finale. Eu fico por aqui. Depois eu quero saber as suas teorias. Você acha que o Ken vai aparecer? O que você achou dos easter eggs? Qual foi o melhor pra você? Teve algum easter egg que eu não vi? Você viu? Coloca aí embaixo. Conta pra mim. Boa série. Boas maratonas. E até a semana que vem.